10 Tatuagens Orientais e Seus Significados Antes de adentrar o significado das tatuagens de geisha, é importante contextualizar e falar um pouco sobre o que são as geishas. O termo japonês geisha pode ser traduzido como artista ou pessoa de artes, e é possível vi-las mesmo em obras de artes como a vida. Geishas são mulheres que, de acordo com a tradição estabelecida no Japão, recebem desde muitos jovens uma educação rígida, crescem com uma formação em uma base cultural sólida, além de pleno domínio das regras de etiqueta. Todo esse preparo intelectual e estético é aplicado para entreter clientes ou convidados em situações específicas que são requisitadas, seguem certo modo de comportamento e cultivam imagens sempre com enorme cuidado. É sempre importante ressaltar que as geishas não se confundem com prostitutas. A associação de sua imagem com a figura de Meritriz se deu mais tarde, quando prostitutas de fato passaram a se vestir como geishas para conquistar seus clientes estrangeiros. A imagem da geisha no ocidente Apesar da figura da geisha se associar diretamente à servidão devido à sua função de entretenimento, os que escolhem sua imagem para tatuar pensam em geral na fascinação que elas são capazes de exercer no imaginário popular, além de sua força, delicadeza e inteligência. As geishas são uma figura típica do Japão e é vista hoje no país como a representante dos valores tradicionais. Já está razoavelmente abarcada pela cultura ocidental, ainda assim mantém aquele próprio ar de mistério, afinal, a geisha não se deixa ser uma utopia para os de fora. A síntese do inacessível fascina o feminino uma figura mítica quando mística. Sete tipos de tatuagem de geisha De corpo inteiro como símbolo da beleza e arte feminina, está a tatuagem que trata o sublime. O kimono, o cabelo e a maquinhagem da geisha são impecáveis, exalando o primor. Segurando um leque como símbolo do mistério, o mais comum nesse tipo de representação é a geisha segurando um leque aberto, com este cobrindo parte do seu rosto. Isso remete à nobreza e ao mesmo tempo instiga pela parte do rosto que não se vê, o que traz uma aura de mistério. Com a flor de cerejeira e vestido como um símbolo de fertilidade, a flor de cerejeira é outro símbolo que se associa à paisagem natural japonesa. A árvore florida se soma ao vestimento de cor vermelha da geisha, reforçando o sentido de fertilidade. Com o kimono de cor intensa como símbolo dos sonhos e desejos, a geisha mais jovem se veste com cores mais vivas e vibrantes em relação às maiores de idade. Esse brilho expõe suas esperanças, sendo uma espécie de essência dos seus sonhos. Executando uma atividade como símbolo de hospitalidade e cultura, seja tocando algum instrumento, cantando, dançando, a geisha assim representada remete ao cultivo e desenvolvimento da prática da arte. O traquejo, como suas artes, demonstra habilidade e criatividade. Junto a isso, representa a hospitalidade japonesa e a demonstração de sua cultura. Com o rosto de caveira como símbolo de segredo e de mortalidade, a geisha é intimamente inacessível. Mas por detrás do seu rosto branco e lábios vermelhos, reside a humanidade que não se pode surgir aos olhos do cliente, que procura justamente um ideal de beleza impecável. A tatuagem que expõe os ossos de seu crânio revela essa verdade escondida pela máscara, trazendo à tona sua humanidade e mortalidade. Com o ombro exposto como símbolo de sensualidade e fantasia, a geisha é sinônimo de volúpia, por isso, muitas das vezes, é atividade que é confundida com a prostituição. O ombro mostra que é provocante, por isso se liga à sensualidade. A beleza exótica da geisha não é para qualquer um, ficando para alguns apenas no plano da imaginação, permanecendo como fantasia. Antes de adentrar especificadamente o significado da... Antes de adentrar o significado da tatuagem da geisha, é importante contextualizar e falar o porco... O termo japonês geisha pode ser traduzido... O termo japonês geisha pode ser traduzido... É possível vê-la mesmo após... A geisha se representa... No... Está a tatuagem de... A geisha assim representa... Após... 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 Após...